Meu cadeiro, o da... O soldaco tá ouvindo me matar! Interrompemos a programação para um aviso especial. Esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv barra smzinho. E se você tá se sentindo cansado e tá querendo fazer aquela gameplay de alto nível, eu sempre recomendo a ROX ENERGY. E se você usar o cupola NAP, vai ter 15% de desconto em todos os produtos. Lembrando que são energéticos de vários sabores, é só você escolher o seu e ser feliz. E olha só, na loja DICE você vai poder encontrar cadeiras, periféricos, hardware, controles e muito mais. E se você usar o cupom LARAPIO, você vai ganhar 10% de desconto. Já cola na DICE pra dar uma olhada e já garanti com o cupom LARAPIO. Para os meus meninos, por favor. Obrigado pelo sub de vocês, pelos junetes, pelos beats. Passa já o restante. Calma, calma. Caifanel não, que é isso? Para com isso. Nossa, Cano, nem lembra, velho. Pelo amor de Deus. Quando tiver na play, grita o cabalá, o cabacá. Vou fazer, rapazão. Mas aí isso acontece normalmente, pô. Última vez deu um ruim do caralho. Faz medidinho aqui, ó. Ou é aqui, ou é aqui. Escolhe. Pai, eu vou cair primeiro. Cai logo ali no Boneyard. Boneyard, é loucura, sentimento. Calma, um bocão. Não foge da luta. João Lennon. Vião vem numa foda luta, bora. Cara, Digão, eu acho... Estamos solos, hein. Só for nós aqui, hein. Eu acho que não passou. Já passou, Digão. Não, passou não. O senhor não passou nem, Digão. Tá pausado. Tá da vida. Você tá brigando lá, é Dragon Ball Z essa porra, velho? Ó, tá chegando quatro junto com o Nyrton. Não, senhora, gente. Pelo amor de Deus, ou você... Quatro, cinco, seis. Seis homens. Seis homens. Pelo menos, é mesmo. Seis homens aí com você, Nyrton. Meu senhor, mano. Eu tô com um molotov. Segura, rapaz. Eu tô com um moloto de dinheiro aqui, velho. Tô com um mensalão, Pino. Aqui, gente. Você vai guardando aqui, mais um. Mais um. Socorro. Vagabundo, vai tomar no cu. Boa, boa. Mano, no... Que em cu. Obrigado, Vitor. Obrigado. Tá safe ainda? Não tem alguém? Rapaz, safe é um negócio difícil, viu? Mas... Eu dei um murro no rapaz, dei um tiro e outro. Confusão do caralho. Ninguém entendeu foi nada. Tô com um molotov. Caraca, que que é isso? Parece que tá fazendo uma mecânica num carro. Tá fazendo uma metralhadora. O que foi? Doas horas de Opala. Trato atualizado. Doas horas de Opala. Nossa, cara. Enfim, tamo aí na Gabi Player, né, véi? Calma. Show dele. Peraí, viado. A gente tirou os links, pô. Porque a galera tava começando a se divulgar, pô. Ai. Vem na live do meu amigo. E a galera assistindo aqui. Vem na live do meu amigo. Caralho. É. Virou o xandão azul. É, aí deu o caralho, pô. Aí a gente parou. Eu tô com o caixa de munição aqui, véi. Aí tirou. Aí, infelizmente, eu não sei como é que consegue colocar um filtro pra os clipes funcionarem. A gente ainda tá vendo essa parada. Fudeu. Seu negócio é da... Dá permite, ouvido. Só que aí você vai ter que ter moderador o tempo inteiro. Você dá um comando de permite, aí o cara tem, tipo, alguns segundos pra postar um link. Não, mas aí, véi. É mais fácil. Aí eu tô com a dor, meu amigo. Fica mandando. Passa a prata. Joga o dinheiro, porra, aí. Passa a prata aí, passa aí. Joga só mil reais aí que eu patroço nessa merda. Aí. É foda. Quando acaba comigo, é lá, Jair. Caixa de menina aqui, ó. Eita. E aí, fudento. Você tá bem, véi? Érico. Nossa senhora. Quase comeu o menino, hein? Ah, mano. Tô jogando com o Snarf aqui. Vou pegar um loadout meio de doido aqui, véi. Fora. Mas ele não estava... Foi pra casa de Potifar. Vou pilotar. Que isso? Vai, igreja comigo. Vai, igreja comigo. É loco de faraó. É loco de faraó. Aqui em cima do prédio. Onde? Qual? O lobo bombeiro. O lobo bombeiro. O lobo bombeiro. Aqui embaixo. O lobo bombeiro. É um lobo bombeiro. O lobo bombeiro. Tá derrubado ali dentro da garagem. Finalizado. Daniel, e aí, gay? Finalizaram todo mundo. Caixa de plaqueamento, caixa de plaqueamento. Eu não tenho BMD pra vender, caralho. BM? W monstro? Você tem aí? Vai ficar na conta? Ó o rombu lá em cima, ó. Ele subiu o teto. Joga a mãe então, foda-se. Joga a mãe. Joga a tia. Que peço de barulho de porco foi esse? Peguei ele. Quem quer finalizar ele aqui? Deixa eu finalizar. Cadê ele? Eu tô ficando maluco? Ele vai morrer. Peraí que eu tô indo. Calma, calma, calma. Tô chegando. Tô chegando. Ah, morreu. Ei, que aí, suicida? Ei, miquinho. E aí, gay? Que batalha com o Trophy System? Eu vi essa foto curando. Vai se fuder. Ah, é o barulho da buzina, velho. Mano, eu fiquei meia hora parado ali, cagando de medo. Que diabo não tava vindo porco, velho? Ô, Newton. Tô tentando pegar a porra do bocetão aqui, rapaz. Que isso? Que horror que é isso? Quem sabia que existia isso no pódio? É, Newton, tem pressa não, Newton. Vai tomar no cu, vai tomar no cu. Deixa eu pegar esse negócio aqui, vai. Calma aí. Caraca, eu não falo. Aí, pronto, viu? Pelo amor de Deus. Ah, se esperar o cabo, eu tenho que esperar o homem também. Então, mano. Ah, vai tomar no cu, filha da puta pergunte, cara. Newton, às vezes o homem precisa agir, Newton. Tem certas coisas que menino não segura, não. Um amigo meu uma vez falou, um amigo meu falou, que camisa de homem não cabe em menino, não, velho. Que não segure isso, né? Olha o homem aí na nossa frente aí, ó. Que 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 que? Que 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 do carro, pera aí. Perseguição, perseguição, música de perseguição. Perseguição é agora, time, é agora. Fala, meu querido Zelias, meu corno. Perseguição! Eu tomei no cu. Eita, velho. É que eu tava atrás da loja, velho. Olha lá, gente, tomamos do meu lado, velho. Pelo amor de Deus. Pronto, peguei. Tá vindo de trás. Tá vindo de trás. Eu to sangrando, Nerfus. Não, tomei onde? Ele não cai morrendo, não. É satanás, é capé. Como é? É suicida, pare com isso. To chegando aí, time. Quero pegar meu jeito de volta, mano. De onde esses tiros, velho? Lá de trás, em cima da casa. Eita, porra. Tô vendo. Derrubei ele lá. Marca, foda-se. Lá, lá, lá. Marcaram o porro com o móvel. Porro com o móvel é foda. Ei, porro com o móvel... Venda aqui a janelinha lá, ó. Onde é que eu tomei? Da janelinha da casa lá, ó. Que eu marquei. Lá, ó. O jogo tá lagando, mano. O outro amigo dele já foi atrás do negócio lá. Se marcar, é gameplay. Eu já marquei já. Marcou? Se eu estivesse vendo, eu tava feliz. Eu não tava perguntando, né? Mineiro, filho de cachorro. E o cego, filho da puta. Calma o cu agora, calma o cu. Não, não. Calma lá, eu tô calmo. Olha o dinheiro aqui, olha o dinheiro. Achei dinheiro aqui. Dinheiro. Calma. Olha esse menino aí. Pegar um Vansh, a gente vai fazer alguma coisa agora. Vai. Será que eu sou mais do que lugar onde a gente morreu? Alisson, eu não tenho BMW, velho. Um dia eu voltei. Quem tem a BMW é o The Dark, né? Pô, ali. Bicho, é gameplay, né? E o Tony Boy? O conhece o Tony Boy? O Tony Boy é o só de nome. De nome e de proeza. Os caras dizem que ele é o satanás de código. Caixa de armamento indo até Muxílio. Pode ganhar, hein? Satanás? É, é. O bicho mata todo mundo. É ele, o Nani e outros cabais aí que quando entra mata 30 caras na partida. E ainda perde. E eu matando dois eu ganho, ó. Que doideira? Vão pra zona segura. Vem junto. Vem aí, dropa aí. Pega a caixa. Ah. Pegar o sacaixa. Vem. Vou pilotar. Vou pultinho. Eu vou na frente. Vou te passar. Cadê meu amigo sacaixa? Eu tinha derrubado um cara aqui. Eu emprestei. Aqui na frente. Aqui no laranja. Aqui todo mundo. Tá voltando, calma. Tá voltando. Calma time. Eu vou na frente. Tô vendo eles. Eu tô a pé. Eu tô a pé. Vou pegar os caras na malícia. Tá caindo. Essa caiu do teto na minha cabeça. Pegou na casa aqui. Matou? Ó, tem ali ó. Cuidado. Derrubou o cara da casa, foi? Tirei o colete do cara lá. A noite que eu marquei no verde. No verde. Senhor amado, que é esse aqui? Que que tá rolando? Tô com medo. Eu piloto. Cadê os caras, hein? Todos aqui ó. Aqui, ó. Aqui, aqui. Adeus. Eu vou morrer, ó. Deixa eu... Nossa senhora, Victor. Bicho, eu queria participar. Opa! Mas é... Não, não falta um! Como é isso? Não! Tô tomando meu c... Calma. Eu queria brincar também. Os caras brincando todo mundo sozinho. Pô, me senti excluído. Calma aqui. Nossa, eu tenho caixa, graças a Deus. Não pegar caixa, não pegar caixa. Calma. Pega o dinheiro. Que caixa que você tem? Cadê os dinheiros tudo? Porque tá sumido o dinheiro aqui. É. Tem quase aí, ó. Falta pouquinho pra me rever. Tem que ver cadê o Vitor? Cadê? Onde é que o Vitor morreu? Onde é que morreu todo mundo aqui? Eu morri por aí, amigo. Por aí. Onde você vê os... Tem que ver cadê os mortes agora. Tem um aqui pra baixo aqui, ó. Valeu! Quando volta do Gulag é bom mesmo. Olha aí, olha aí. Isso aqui foi o que deu de dinheiro, ó. Os caras tudo de autorreza, mano. Aqui, ó. Achei o dinheiro, ó. Vai! Zafa! Não, não precisa de dinheiro não. Aqui, ó. Caralho, não quero sua esmola, não. E outras palavras. Caralho, só. Caralho. Ganhei a última não, Pedrão. Eu achei que você era meu amigo, Zafa. Ah, mano. Fui humildo aqui. Fui humildo, velho. Eu achei que você era meu amigo, cara. Eu vou pegar o loadout, please. E vou correr pros meus itens, velho. Olha, tem uma caixa... É muito bom deixar um loadout assim, tipo... Alguém não pegar. É sempre eu que eu nunca pego. Ainda bem que você sabe, né, Zafa? Coi de você por causa disso. Hã? Eu tô com caixa de Platerson aqui, ó. Nossa, eu ia fazer um raiolete do ando ali, mano. Tem cara... Pô, eu cheguei ali e queria participar da brincadeira, velho. Rapaz, Cirilo, eu sou uma peça... Mas é que você foi muito sozinho na brincadeira mesmo. Eu sou uma peça fundamental, velho. Eu fui tipo de Hélio em casa em casa, derrubando um por um, tá ligado? Depois eu joguei o Hélio no cara no último dele e se ressoou de novo. Todos eles que eu matei, eles se reviveram e tive que matar de novo. Eu queria saber o seguinte. Que merda. Cadê? O ele tá vivo, o ele tá vivo. Cadê meu coletão? O... Olha lá, ó. Olha um cara fugindo com um coletão lá, ó. Onde? Fui embora. Fugiu mesmo, ó. E pior que agora eu vi um cara de verdade mesmo, velho. Ajuda aqui, time, ajuda aqui, time. Nas outras na frente. Eu tô vendo, ele tá... Tem um dando Horkicó na casa. Ele tá... Ele tá na negativa, fodeu. Horkicó nessa casa aqui. Não! O maior explodiu! Aí fodeu. Por que que o maior explodiu? Bota ar C4 nele. Nossa, fodeu. Explodiu muito rápido, velho. Morremos todo mundo. Nyrton, foge. Só foge. Nyrton, foge. Nyrton, foge. Foge, vamos reviver os cara. Peguei um inimigo. Dá pra ver se eu tá de novo. Estou ali com ele de novo. Time? É o time inteiro. Não, já matamos dois. Tá tudo de sniper. Tá tudo de sniper ali, é tudo. Olha lá, olha lá. Tá tudo de sniper, ó. Movimentação. Eu vou tentar ir lá no Vitor, pera. Não, você arrasta pra cá, Vitor. Poxa, eu vou pra trás do morro ali, ó. Vou, vou, vou. Pra trás do morro, vai. Zanfa, 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 zanfa. Correria, zanfa. Respira. Eu tô zigue-zaga aqui, ó. Vai que dá. Vem, zanfa, vem, zanfa. Aqui, ó. Vem, zanfa. Pelo amor do senhor, satan, calma. Vem, zanfa. Vem, volta, volta esse vizinho. Aqui, aqui, tá bom. Aqui é loucura, naf, naf. Ninguém entende nada. Aleluia. 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 Já se aproximando. Vão pra zona segura. Não chega de brincar de bomba. Pouca aí. Aí, Aleluia. Vai, mostra as habilidades ninjas. Estuda, estuda ele. Segura aí, Vitor. Não briga. Não briga? Caralho. Tô vendo aqui, Nilton. Tem que largar. Tem dois caras embaixo, cuidado. É aqui, né? Vai, Nilton, vai, Nilton. Tem fora agora. O homem foi pra outra casa lá, eu acho. Meu Deus do céu. Puta lá o demônio azul, vai. Eu vou. Eu vou ir recuperar o dinheiro daqui, cara. Lá da pedra e renunciar aí os nerfs. Calma que tem um amigo deles. Não, se vira aí. Eles tão camperando em umas casas do lado aí, velho. Cuidado. Aí, ó. Os radarzinhos, boa. Opa. Tá na casa da frente aí, ó. Essa aí do verde. Cadê o dinheiro desse cara? Boa, caralho. Ele tava sem shield. Vai, vai. Vou ressuscitar o snarf, hein. Segura aí. Passou o parkour. Não foi. Ele ressou, ele ressou. Deixa pular não. Boa. Acabou. Põe na boca. Caralho. Vamos comprar os nerfs. Já chegando. É isso. O cara tomou uma paulada na boca, rapaz. Que nem viu de onde veio. Não dá pra comprar os nerfs aí. Pega o loot, pega o negócio, pega o menino. Cara, o Bruce lida o code aí, mano. De bastão. Você é doido, pô. Mozinho. Eu jogo muito, mozinho. Olha o cara que mais matou no time aqui. Fui. Quase eu. Quase eu. É, não foi dessa vez. Pai, velho. Eu não matei muito, né? Oh, shit. Here we go again. Mano, tem muita coisa lá, né? Carrapedra também. Aquele homem tinha muita coisa. Aqui tem colete. Caixa de... Caixa de policiamento. Caixa de policiamento. Vou pegar esse carro aqui pra nós. Caixa de praga franquia. Foi, Xandri. Faltou pouco, porra. Eu não moro no Aldebaran. Você mora onde, Xandri? Você mora em Maçanã pra conhecer o Aldebaran? Ou você é só um corno? Aldebaran? É, Aldebaran é um condomínio aqui que parece outro país. Aldebaran não era o nome de um... Aldebaran de touro. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Do poço, do poço, do poço. Pega aí um inimigo. Pai, já tá estourado, já tá estourado. O homem já tá estourado. Derrubei, derrubei. Lindo. Vou jogar muito. Pegarei. Eu fui com mais horrível. Eu vou de remer. Pai do Sara não, viado. Mora no Barra do Douro. Eu sou um cara humilde. Matou os homens, não. Eu não sei de que tá não, velho. Quando eu chegar, eu espero resolvida essa bronca aí. Tô levando tiro, não sei de onde. Tá lá, ó lá, ó lá. Lá na casinha, ó. Derrubei, derrubei. Nossa senhora, eu me estunei, cara. Pelo menos, vai ser burro assim, não sei na onde. Eu que diria. Vai que eu tô olhando. Tô indo aí, eu tenho. Se ele é meu, se mirar na cabeça, o cara vai amarrar. Tem cara aqui, tem cara aqui, tem cara aqui. Tem cara aqui, tem cara aqui. Dentro aí. Vai, então vai. Achei que tinha se restado. Ai, que susto. Calma. Tô vendo cadê eu, hein. Tem dinheiro na loja, tem dinheiro na loja. Tem dinheiro na loja, comprar avante. Tem muito cara escondido aqui, velho. Entraga de dinheiro confirmada. Volta. Tem caixa de dinheiro. Fica trocando, Rocha. Pode soltar? Pode soltar, vem no carro. Carrinho vindo ali, pega o carro. Vem, 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 vem. Carro aqui atrás, vem. Entra no carro, entra no carro, entra no carro, entra no carro. Tô chegando o Snaf, tô chegando o Snaf. A gente vai brilhar, me espera. Meu Deus do céu. Bora, 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 meu filho. Entra no centro. Fica de boca. Entra no centro. Acelera, acelera. 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 Compara um cara, vamos esperar o caba... Esperar o cara chegar daqui, velho. Acelera. 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 Acelera, calma. Acelera, calma. Acelera. Acelera. Acelera em cima lá Snaf. Calvo aqui. Puxa, você até assistiu. Dei brinco nele. Oi. Calvo aqui. Eu só não derrubaí por causa da física, então. Calvo, bem aqui. Nossa. Não, Daniel, ele... Rapaz, velho, você tem que ver o que é que tá acontecendo ainda, velho. Um tal de IRP aí, Daniel. Alguém fez o loadout, não, né? Não, eu tô loadoutado. Tô preocupado com o meu caixa. Vamo, cara. Aqui, 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 aqui. Caralho, aquele cara não quis ser um cara amigo, velho. Tô sem bala em cima, em cima aqui. Ele tá me pegando aqui. É o último, é o último, velho. Tem mais um que ele ressoa, tem mais um que ele ressoa. Calma. Sobe aqui, nafo, sobe aqui, nafo, sobe aqui, nafo. Sabe aqui o caralho, pega ele aqui mesmo. Toma no cu. Caralho, pai. O Garmin tava sem bala, mano. Desgraça. Poxa, eu cheguei doido ali. Tem munição aqui, vocês querem? Repou... É bom, é bom pra repor o boneco, velho. Repou as coisas. Armando McCleymor. Seu cuxa. Eu vou comprar... Eu vou comprar a coisa, tá? Ataque do Mino Loco, né? Eu tô com caixa de plaqueada aqui, velho. Achei que ideia. Pera aí. Opa, muro cego, você tá quase armando em física, velho. Olha lá. Olha o caixa ali, ó. Olha lá. Realocando. Movimento a mão. Veio jogando na A.O. Olha, soldado o inimigo. Olha quem é aqui em cima de nós. Algo marcado. Olha. Ele é louco, ele é louco. Droga. Usuário. É dos seus. É. É do bom. Calma, mozinho. Olha lá. Olha. Confirmando o transporte. Tô bom, ué. Vocês querem roxar lá na locuragem? Já tô lá. Ô Vitor, não atira não. Eu vou baitar com o carro pra esquerda aqui, tá? Vamos vocês pra direita. Você quer? Vou fazer um bait louco aqui, ó. Vou esperar vocês. Fica tranquilo. Eu tô mirando direito, ô Celso. Calma. É porque a mira é ruim mesmo. Vou pegar o caminhão aqui que é melhor, pera. Vamos atirar a gente na loja aí. Vem, a gente tá aí. Os cavalos tão aí. Tão atirando na casa. Tem cara do lado do caminhão aqui. Nossa, onde? No meio da aberta, eu derrubei um. Calma, calma. Não roxa. Consegue finalizar o meu? Onde é que ele tá, Marco? Tá deitado no chão, na frente de vocês aí. Boa. Aí eu guardei dentro da casa, dentro da casa. Tem outro. Derrubei um. Derrubei lá no teadeiro lá, ó. Tem um palhaço ali na loja. Acabou, 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 acabou. É isso, gente. É isso. Acabou! Acabou! Mano, nunca imaginei que a gente teria uma partida boa jogando com o Victor, velho. Meu... Caralho, mano. Lá no cu, porra! Rapaziada, a gente tá na pole, hein. A pole é nossa. Pole position. Mas tem um sistema troféu, será? Porque aqui ficava um sistema troféu. Assim, cadão pega um caminhão aí, ó. Vou pegar um caminhão com o troféu, vocês pegam o outro. Opa! Marcado ali atrás da pedrinha, atrás da pedrinha ali, ó. Tá lá? Vou pegar a informação, tá? Tá, no azulzinho, nessa pedrinha aqui, ó. Indo por aqui. Tô vendo uns aqui. Ele tá indo pro loadout. Inimigo marcado. Loadout, loadout na esquerda, velho. Inimigo marcado. Reposicionando. Tá se movendo. Essa árvore ali, ó. Laranja, laranja. Tem uma árvore ali, tem um cara. Laranja. Deixa que ver com o caralho, velho. Tem azul nele. Derrubei um cara lá na casa do caralho. Algo marcado, cinco restando. Olho ao mesmo. Você deu uma linha, você me deu um fit de camarote essa. Eu vou dirigir. Eu tô perdido ainda. Tá. Tô perdido, mano. Entendi. Os caras tão vindo ali, os caras tão vindo, os caras tão vindo. Cadê? Na árvore, os caras vão pegar daí. Vou pegar na reta de vocês aí. Inimigo marcado. Nos prédios aqui da frente. Vem pra casa. Atrás de a pedra. Dei barco. Custuriano. Olha a meia. Azul. Derrubei. Tá tudo na minha frente aqui. Um monte de gente. Um foi, mas o outro tá em pé. Nossa senhora. Outra um. Tá tossindo aqui perto de mim. Finalizado. Tá lá embaixo lá. Tá lá embaixo lá mesmo. Ou de vida. Ou de vida. Ou de vida. Deixa que o Gastão. Corre. Corre. Gastão se aproximando. Falta na zona. Olha o que elas caem de nós aí. Olha porra. Tá vendo pra cá. Os caras tão na casa ali na frente. Pega o melhor corvo possível aí. Não, não. Volta não esse vizinho. Volta. Volta esse vizinho. Que loucura, meu irmão. Ele é loucura. Ele tem que ir atrás dele. Salva. Vai morrer e já salva. Tô vendo o cara aqui na minha frente. Seguindo. Vamos cair no sanduícho lá então. Derrubei um ali. Um derrubado atrás de muro. Fiquei na casa ali. É, eles vão pegar aquela casa atrás de nós. Pegar aquela casa a gente tá fudido, a gente toma a costa aqui. Bora, Vitor. Tem 14 minutinhos, presta atenção, presta atenção. Vamos lá, gente. Deixa o Vitor pra trás. Deixa o Vitor pra trás, gente. A gente não pode deixar ele, velho. Pode sim. Ele é azul e nordestino, a gente não pode deixar ele pra trás. Só tem esses caras aqui, pô. Derrubei, derrubei um. Lá, lá, aqui, aqui, eu vi aqui. Time aqui. Time laranja, time laranja. O cara na minha frente aqui. Derrubei ele, derrubei ele. Passou pra esquerda. Cuida dele, só, cuida dele. Opa, levando tiro, levando tiro, morri. Finalizei ali, finalizei ali. Tem um cara chegando aí também. Só tem três caras vivos, pô. Ah, mas isso aqui é... É um squad inteiro contra a gente, hein. O Snarf da Ronde 3, nós pegamos um. Olha, viu ali, viu ali, Newton, 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 Newton. Na sua direita, na sua direita, na sua direita. Perde o carro, perde o carro. Aqui, aqui, ó. Matou o cara do carro ou não? Ó, muito sereno. Eu dirijo. Os caminhos de cobre aqui. Não, não, eu vou... Eu vou... Snarpear eles aqui por trás, ó. Aqui, esse aqui, ó. Tá tudo aqui, ó. De branco nele, de novo. Derrubei um. Aqui eu vou caminhar a frente também. De branco. Nossa. Aqui, ó. Tudo aqui, tá os três aqui. Derrubei dois. Boa, acabou. Isso, meu. Que é isso que é crime, porra! Que é isso, homem? Onde fiz? Porra! Gameplay? Eu joguei muito. Eu fui o MVP. O mais verdadeiro da partida. Caralho! Cara, é muito fácil, né? Sabiagem. Eu moro em Maceio assim, Weiser. Como é que só atrapalhei? Mano, eu vi tu fazendo merda. Seu cú, Murosego. Começa entregando a partida e a gente ainda ganha. É, velho. Que entregaram? A gente tava na vantagem dos caras ali, porra. Respeite o âmbito, Murosego. Mas tem gente pra caralho que é, Belzita. Pelo amor de Deus. Eu preciso mijar, velho. Que é muita Gameplay, porra. Minha bexiga não aguenta, não. Tovagem. Tovagem. Calma. Vou até perder, então. Oxi. Dá pra isso aí. Rapaz, ó. Caralho. Menino. Parabéns, Vitor. Parabéns, Vitor. Parabéns, Vitor. Parabéns, Vitor. Parabéns, Vitor. Parabéns, Vitor. Eu vou dar uma mijada. Vou dar uma mijada, passar o ADS, aproveitar aqui o momento. E... Chego já. Rapidão. Segura aí. Segura aí. Segura aí. Capitão.